Mulheres na Colômbia adotaram túmulos de mortos não identificados, vítimas da guerra interna. Elas dão nome e fazem luto pelos desaparecidos, rezando em frente a diversas sepulturas do cemitério La Dolorosa, no município de Puerto Berrio, no departamento de Antioquia. Blanca Bustamante marcou um dos túmulos com o nome do filho, John Jairo Sosa Bustamante, militar de 20 anos, que desapareceu há mais de uma década. Cuido dele com a esperança de que outra pessoa, em algum lugar, também esteja cuidando do meu filho. Para mim é isso, dar amor como se fosse o meu filho. Chamo pelo nome do meu filho como se ele estivesse aqui, mas sei que é outra pessoa. Tenho esperança de que alguém também esteja cuidando do meu. Em 2007, a filha Lizette, de 9 anos, também sumiu. Meio século de combates deixou 120 mil pessoas desaparecidas. Centenas de corpos e restos mortais foram arrastados pelo rio Magdalena entre os anos 1980 e o início dos anos 2000. A gente ficava com muita pena quando encontrava um cadáver no rio, mas tinha de deixar o corpo seguir o curso. Recuperar a pessoa significava ter grandes problemas. Por isso, não se podia fazer nada. Na época, se avistava pernas, mãos, corpos sem cabeça, sem muitas partes. Cinco vezes é de nada. Os colonos decidiram acolher os mortos não identificados e venerá-los. As tumbas das vítimas da guerra trazem a inscrição e escolhidos. Chegava um cadáver não identificado e quatro, cinco, oito ou dez pessoas já estavam na porta dizendo que desejavam adotar. Os corpos eram enterrados com a palavra reservado, como se pode ver aqui. E a partir daí, o responsável pintava o túmulo, colocava as inscrições não identificado ou obrigado pelos favores realizados pelo morto, em placas como essa aqui. Com o Acordo de Paz de 2016, que desarmou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, abriu-se a possibilidade de cooperação dos guerrilheiros na procura de vítimas e nasceu a Unidade de Busca de Pessoas Desaparecidas. Em três anos, a iniciativa identificou e entregou 127 restos mortais. Somente em Puerto Berrio foram encontrados 116 corpos, sem nome de um total que poderia chegar a 700. Nesta e em outras cidades próximas, há mais de duas mil pessoas desaparecidas. Nelci Dias procura o corpo do marido José Jesus Cubilhos, sequestrado por guerrilheiros em 2002, junto com cinco outros camponeses. Para nós, que lutamos há tanto tempo às cegas, este ano é a primeira vez que vemos que o Estado está cuidando da gente. As autoridades finalmente estão nos ouvindo. Jairo Mira era um adolescente quando se juntou aos paramilitares para enfrentar os guerrilheiros de esquerda e confessa, arrependido, que matou e usou o rio como cemitério. Ele pegou 17 anos de prisão pelo massacre de 30 pessoas. Concordamos que se não fizéssemos isso, os guerrilheiros nos matariam, então tínhamos que nos unir. O conflito com os guerrilheiros foi brutal. 15 ou 20 pessoas morriam todos os dias aqui em Puerto Berrio. Esta era uma zona vermelha. Puerto Berrio, à época, se tornou uma zona de guerra. Tínhamos que lutar na aldeia e lutar contra eles nas colinas. Existe um plano de busca regional que conecta vários portos em diferentes municípios de onde os corpos poderiam ter sido jogados no rio Madalena, o mais longo da Colômbia. Com isso, as famílias mantêm a esperança de encontrar seus desaparecidos e se consolam rezando pelas almas dos restos trazidos pela correnteza. O que temos, ou eu, Blanca Núrius Camargo.